Esse samba chama Samba Caipira, eu fiz em parceira com o Lucas Laganaro e ele fala do pessoal do interior, lá de quadra, que faz esse Samba Caipira, que é uma espécie de samba de bumbo. O samba Caipira é do mato, senhor, do mato pros lados de quadra, senhor, vou falar do caos antigo, Zé do Abel, oi, vem escutar, quem contou foi campeiro amigo, Seu chicão do caracaxá, juntava lá no bairro da estância, gente de areia branca, varzião em Guaraná. E a turma desde tão desidério, versejava com critério pra samba da trotear. O samba Caipira é do mato, senhor, do mato pros lados de quadra, senhor. Hoje tem bem pouco sambeiro, que no rancho mantém tradição, se lá atrás teve mando cerqueiro, ainda bem que hoje temos ditão. A turma de ditão quando canta, deixa viva na lembrança que a herança é rural. Os índio que fizeram no capricho, veio do coro de bicho, a caixona capiá. O samba Caipira é do mato, senhor, do mato pros lados de quadra, senhor. O samba Caipira é do mato, senhor, do mato pros lados de quadra, senhor. voz. Vou falar do caos antigo, Chico Preto, vem escutar. Quem contou foi Campero Amigo, seu Chicando, cara Caixá. Juntava lá no bairro da Estência Gente de areia branca, barzião e guaraná E a turma desde tão desidério Versejava com critério pra sambar da trotear O samba caipira é do mato, senhor O mato pros lados é de quadra, senhor O samba caipira é do mato, senhor O mato pros lados é de quadra, senhor